Olá vereador Ricardo Nunes, tudo bem? Estamos enviando a vossa excelência denúncia de uso político e partidário do contrato da Fundação ABC aqui na região de São Mateus. Por Juliana Carduso, entre outros. Ênfase na UBS Jardim 4º Centenário, na UBS Jardim Tietê 2 e na UBS Recanto Verde do Sol. Estamos enviando nomes, cargos, situações consolidadas que dão veracidade aos fatos já denunciadas ao Ministério Público. Pela proteção da fé, pela força da lei, em busca de atitude, faça a sua parte. Tchau. Obrigado.